Eu converso agora com os criadores de grandes sucessos, a dupla João Neto e Frederico. Prazer em falar com vocês pela primeira vez, que sucesso! Seja bem-vindo! Obrigado, seja bem-vindo também. A gente tá muito feliz, cara, muito contente por estar cantando, fazendo o que a gente ama, e aqui nessa festa maravilhosa em Portelândia. Tomara que a galera possa curtir com a gente hoje aqui. Isso aí, estamos felizes demais, contentes com vocês, primeira vez aqui. Mais um estátua que a gente gosta demais, somos bem recebidos. Tomara que a noite seja legal e agradável pra todo mundo. Gente, como é que explica esse grande sucesso? Rapaz, é sinal de trabalho, de muita luta, de muito empenho. A gente tá fazendo o que a gente ama, a gente não mete esforço pra levantar cedo, ir pra estrada, trabalhar, compor. A gente sabe que a carreira de música não é fácil, né, cara? Então, não depende só da gente. A gente compõe, faz o trabalho, é pro povo. Se a galera tá assinando embaixo, é um sinal que a gente tá no caminho certo. Vamos continuar assim. O momento que você tira depois de tudo isso aqui pra falar com Deus? A sempre, eu falo com Deus sempre. Toda hora, né? Toda hora, exatamente, não tem hora certa. Eu costumo sempre, antes de dormir, falo sempre com Ele, agradeço a Deus por tudo, pelas conquistas, pela saúde, acima de tudo. Pela amizade, por tudo, né? A gente tem que lembrar sempre dEle, porque, afinal de contas, sem Ele nada acontece. A gente não tem vida. Uma mensagem pra aqueles que estão começando, como vocês começaram há anos atrás. Força de vontade, fé, determinação, respeito. A música não tem uma receita. É trabalho, trabalho e pedir a Deus pra estar sempre guiando a gente. Ok, eu tive o prazer de conversar com a dupla João Neto e Frederico. Começa com o Frederico. Prazer ter falado com você pela primeira vez. Obrigado, obrigado a vocês pelo carinho. As portas estão abertas sempre. A gente tá aqui pra receber todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Prazer. Valeu, um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.